O Dia Mundial das Crianças é uma iniciativa das Nações Unidas e tem como objetivo chamar a atenção da população para os problemas que as crianças enfrentam. No âmbito deste dia, pais e encarregados de educação apelam à sociedade a juntar esforços para combater várias problemáticas que, infelizmente, ainda afetam a infância com destaque para a violência sexual contra menores. De forma geral, os pais são os principais responsáveis para que os filhos se tornem pessoas íntegres. É no contexto familiar que a criança aprende sobre valores, vínculos e todos os outros fatores que influenciam no desenvolvimento da sua personalidade. Neste dia, os nossos entrevistados apelam por uma maior responsabilidade dos pais. A menina pede para todo o pai para cuidar de seus filhos, principalmente as mães desnaturadas que deixam seus filhos com a voz. O menino está chique, desenvolve um espírito, tipo, que está levando a doença de um curso, ou que está tendo a treinamento de pressão. Por isso, nós que somos mães, não cuidamos de nossos filhos, não nos protegemos, não nos obedecemos. Tem certos casos que não estão a parede com o avô, mas aquele que não está por e fica com ele, não fica com nossos filhos. A menina pede para cuidar de seus filhos, para cuidar de seus filhos, para cuidar de seus filhos, para deixar seus filhos abandonados. Se eles estão a sua própria cabeça, se a mãe está a sua cabeça, também têm que estar a sua cabeça, também têm que estar a seus filhos. O meu apelo é que os pais devem ter mais responsabilidade com a criança, para ganhar um pouco de tempo para estar com a criança, para tirar as coisas de direito, para fazer o marido, para fazer o marido, para fazer o marido, para fazer o marido, para fazer o marido. Aquele único que é a sua cabeça, mas também os pais têm como, mãe está a ir ao trabalho, pai está a ir ao trabalho, menino fica na casa, visita a escola, para saber a memória que está, às vezes o menino nunca está a ir à escola, mas ele, para ele, está na escola. Outra questão que tem afligido a sociedade atualmente são os sucessivos casos de violência sexual contra menores. Nós estamos de fronte com séries de violência sexual que devem ter uma outra atenção no sentido de sensibilizar todas as crianças, pais, para evitar, deixar a criança para dormir na casa de família, de primo, de amigo, mas também não cuidar na própria casa que não tem tios, primos, irmãos que podem ter esse pensamento de maldade para mexer com criança. Mas de uma maneira geral, crianças estão muito bem abrangidas para a lei que não têm. Tudo bem, tudo bem para tomar cuidado com seus filhos, se mantinha, acabaram de falar, para evitar com que crianças tenham, sejam abusados. Mas nós temos mudanças, principalmente para predicadores de crianças na violação, nós temos mais rigor, nós temos, quer dizer, em vez de prisão, mais pouco, mais de ser, até que o de um aquele outro te corrija, até que fica-se o outro, ou se te fica-se, se passa, se passa, ou alguém está a falar, não faz, nada, o que acontece, ou aí tem um ano, aquele que é lá. A criança tem essa muito mais oportunidade. Infelizmente o nosso país que se é preparado para a criança que ele quer se amarece. Quem é aquele direito deve tomar mais responsabilidade. Nós que somos pais também devemos estar sempre atentos para não ajudar as nossas crianças, para não seguir-se, para não controlar-se. Em termos de violência, cada um está trabalhando com esse ambiente, com essa educação. O Dia Mundial da Criança é comemorado a 1 de junho e esta efeméride foi assinalada pela primeira vez em 1950 por Iniciativa das Nações Unidas, com o objetivo de chamar atenção para os problemas que as crianças enfrentavam na altura.